Confira agora as principais manchetes no plantão Farol de Notícias, direto da redação em sua primeira edição. Em uma escalada de crimes violentos, a cidade de Floresta registrou um duplo homicídio nesta terça-feira, dia 2 de março. O caso ocorreu na zona rural, a menos de 100 quilômetros de Serra Talhada. Dois homens foram vítimas do atentado na Fazenda Alto Branco, nas proximidades das comunidades Faixa e La Jota. E sobre previsão do tempo em Serra Talhada, nesta quarta-feira, dia 3 de março, a expectativa é de que haja sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite. Já para quinta-feira, dia 4 de março, espera-se sol com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas estarão em 21 graus na mínima e máxima de 29 graus. Para a sexta-feira, dia 5 de março, a probabilidade de chuva está para 25 milímetros e os ventos também estarão mais calmos, apenas 9 quilômetros por hora. E vem uma novidade aí, o Farol de Notícias abriu vaga para gestor de mídias sociais. A previsão salarial é de R$ 1.570, mais benefícios. A jornada de trabalho é a combinar com a empresa e a hora extra é remunerada. Os candidatos ou candidatas devem conhecer as principais ferramentas de comunicação digital, como WhatsApp, Instagram, Facebook, Tweets, TikTok, CapCut e Canva. Para mais detalhes sobre essa vaga de emprego, basta acessar o site do Farol. Essas e outras informações você pode acompanhar no faroldenoticias.com.br. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe.